Olá, boa tarde pra você. Bem-vindo, revista no ar ao vivo pela TV Cultura. Informação e entretenimento você encontra aqui. Novas regras do Código de Defesa do Consumidor. Dirigentes dos PROCORs da região norte se reúnem em Manaus para discutir o assunto. Defesa Civil constata risco na Ponte da Poranga, localizada na rodovia AM010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. As informações sobre o PROJovem e as inscrições terminam no próximo dia 30. E hoje você vai conhecer um espaço que reúne vários ambientes dedicados à saúde e à beleza. Fica dentro de um hotel em Manaus. Quem faz a música do Meidim Revista desta quarta-feira é a banda Luneta Mágica. Eu não tenho tempo pra pensar, eu preciso sempre de um refrão. De ficar deitado pelo chão e de ter mais tempo pra sonhar. Eu sinto saudades do meu cão, de deixar o tempo me levar. Onde eu vou é legal quando o sol se deitar. Eu vou ficar... Legal, Luneta Mágica. Já já eu converso com eles. Na hora de reclamar sobre produtos e serviços, o jeito é recorrer ao PROCON. E você está por dentro do Código de Defesa do Consumidor? Ele foi tema de um encontro hoje, agora pela manhã. Suelen Ribeiro tem as informações. Olá, Vivian, boa tarde. Bom, esse encontro reúne representantes dos PROCONs de vários estados da região norte. E o objetivo é discutir as principais atualizações e diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Aqui conosco está o doutor Guilherme Frederico, ele que é o diretor do PROCON Amazonas. Guilherme, como é aqui no Amazonas, onde o consumidor pode, quais são os locais que o consumidor pode procurar para que faça valer o seu direito enquanto consumidor? O PROCON Amazonas atende não somente na sua sede, que fica na Praça 14, como também em cinco postos de atendimento que são instalados nos parques, pronto atendimento ao cidadão. Como também em dois postos instalados no interior do estado, um em Manacapuru e outro em Parintins. E é preciso que as pessoas conheçam os seus direitos enquanto consumidores, façam valer, porque o Código de Defesa é como se fosse a Bíblia do consumidor mesmo, né? Exatamente, mas se o consumidor não conhecer integralmente seus direitos e ele sentir por um motivo ou por outro lesado, ele pode procurar o PROCON que terá apoio na sua reivindicação. Existe algum telefone de contato que as pessoas possam contactar? Pelo 0800-092-1512. Obrigada. O encontro de representantes dos PROCONs da região norte acontece até a próxima sexta-feira. Volto com você, Vivian. Obrigada, Suelen. Técnicos e engenheiros do Subcomando de Ações de Defesa Civil e da Secretaria de Estado da Infraestrutura avaliaram a estrutura da ponte da Poranga, no quilômetro 265 da rodovia Manaus Itacoatiara, a M010. Foi constatado que há riscos de desmoronamento por conta da elevação do fluxo de água do Rio Amazonas e o aumento da intensidade de chuvas na região. A CEINFRA vai construir uma contenção no local para evitar que a via seja interditada. A gente vai fazer um intervalo rápido e na volta vamos mostrar um local que reúne vários ambientes dedicados à beleza e à saúde. E uma conversa sobre o ProJovem, que está com inscrições abertas até o dia 30. A gente volta já. A embarcação vem chegando no cais E até o galo cantar Eu vou caminhar pela multidão A dor acabou de passar por aqui Nem cumprimentou E a estação que nem reparou Que eu levo no peito a grande ilusão E se o meu vai tocar Pra dizer que a primavera Já se foi Já se foi Já se foi Já se foi Se foi Se foi Se foi E o parco vai partir Levando consigo um pedaço de mim De volta com o Meidinho em Revista Eu quero te lembrar da promoção dessa semana O cabelo dos meus sonhos Quem pode realizar esse sonho pra você é o poderoso Argan A substância extraída das amêndoas de uma árvore originária do Marrocos Um produto natural que é a aposta dos maiores especialistas em cabelo no mundo E você pode concorrer a uma escova progressiva de Argan Essa técnica é capaz de reduzir o volume Dar o brilho e a maciez que toda mulher sonha Tudo isso sem estragar os fios Pra participar é só enviar uma foto Mostrando como está o seu cabelo danificado Seco, colorido, descolorido Enfim, queremos ver E te ajudar a mudar esse visual já na próxima semana Você envia uma foto pro e-mail da produção Anote aí Meidinho em Revista Arroba gmail.com E aí todas as fotos serão analisadas E você vai só torcer Porque na sexta-feira, depois de amanhã Vamos divulgar o resultado Participe que ainda dá tempo Um spa localizado dentro de um hotel em Manaus Está inovando Reuniu dezenas de serviços de estética Terapia e fitness Em um só lugar São 21 ambientes diferentes Que proporcionam horas de relaxamento Cuidados com a saúde e a beleza A ideia é nova E prevê uma série de benefícios Pra quem procura esse tipo de serviço Mas muitas vezes não tem tempo Música 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 Em cada sala um serviço diferente Aqui o cliente pode fazer massagem relaxante Com pedras vulcânicas quentes Que combate o estresse E melhora a circulação Em outra sala Manicure Música Neste ambiente O banho de imersão com ervas Promete além do relaxamento Uma limpeza profunda Essa recepcionista Está há pouco tempo Utilizando os serviços E iniciou uma série De sessões de drenagem linfática Que ajuda a desentorcicar o corpo E acabar com a retenção de líquido Eu costumo sempre fazer com eles A massagem A sauna e o cabelo Constantemente aqui Um outro serviço Bastante procurado São os tratamentos faciais Que prometem rejuvenescimento A cada sessão É um tratamento específico Para essa área do rosto Que vai devolver Colágeno Elastina Através do uso de máscaras Específicas Para essa região E que vão Promover Um rejuvenescimento Facial Através De todo esse procedimento Que inicia com uma limpeza Profunda Então você Vai vir Vai extrair Os comedões Da sua face Depois que você Fizer essa limpeza A esteticista Vai fazer Uma esfoliação E posteriormente Vai usar Uma máscara facial Aqui nessa sala Um outro serviço inovador As noivas Podem passar o dia inteiro Se preparando Para a grande noite No melhor estilo Praticidade E comodidade O local recém-inaugurado É uma dica Para quem tem Pouco tempo Sobrando Então para mim É muito mais fácil Estando aqui dentro Porque até Às vezes não tem horário Ele fica até Às nove horas Da noite aberto Então é muito mais Simples para a gente E o SPA Fica lá no Tropical Hotel Ali na estrada Da Ponta Negra A Secretaria Municipal De Educação Em parceria Com o Governo Federal Abriram quase Duas mil vagas Para o Pro Jovem Urbano 2012 O programa Atende quem deseja Concluir o ensino Fundamental E quem busca A qualificação Profissional O Mauro Brito Que é coordenador Do Pro Jovem Está aqui em nossos estúdios Tudo bom Mauro? Tudo bom Prazer te receber aqui Mauro Na verdade São mil novecentos E cinquenta vagas É isso? Como é que elas estão Divididas? Exatamente Nós estamos oferecendo Nesse ano Mil novecentos e cinquenta Vagas Distribuído em dez escolas Nas zonas de Manaus E quem é que pode Se matricular no Pro Jovem? Bom O programa Ele atende jovens De dezoito a vinte e nove anos Ou aqueles que completaram Trinta anos Até março Desse ano Como é que funciona? São parece que dezoito meses É isso? Exatamente O Pro Jovem Urbano Ele trabalha com um currículo integrado Ensino fundamental De primeiro ao nono ano Qualificação profissional Que são arcos ocupacionais Que nós chamamos Que tem na área da saúde Alimentação e construção E reparos E mais participação cidadã Que esse jovem Ele é inserido Em atividades Com problemas sociais Na sua comunidade Se ele tiver Parece que 75% De frequência Tem um auxílio Esse auxílio É um arroz Se durante os meses Ele tiver uma frequência De 75% E mais as atividades Pedagógicas Sendo entregue Ele terá direito A uma bolsa Benefício de 100 reais Agora são vários postos De matrículas Espalhados por toda a cidade Você poderia Já dar alguma dica De onde ficam esses postos Sim Nós temos na escola municipal Manuel Ferraz No bairro Campos Salles Campos Salles É zona leste Isso Zona norte Zona norte Zona norte Nós temos na escola Manuel Ferraz No Mário Andreasa Na Compensa Nós temos no Francisca Mendes Antonina Borges de Sá Na zona leste Exatamente no bairro São José Nós temos em várias escolas Nós temos no Jarlesse No bairro Mutirão Nossas escolas já estão Executando as suas De matrícula Desde o dia 15 de março Desde o dia 15 de março Exatamente Então é só até o dia 30 de abril Agora segunda-feira Não vai ser prorrogado não Nós estamos tentando Prorrogar com o MEC Mas o MEC ainda não nos deu Retorno dessa prorrogação Mas nós estamos trabalhando Só com o dia 30 Realmente de abril Agora o importante Lembrar É a gente Fala dos documentos Que são necessários RG Quais seriam esses documentos Bom O jovem quando ele for Fazer a sua matrícula Ele terá que se dirigir Esses postos De matrícula Leva a identidade CPF Comprovante de residência E o histórico escolar Se ele não apresentar O histórico escolar Ele terá que ser submetido A uma avaliação De proficiência Para ver se ele sabe Ler e escrever Caso ele saiba Ele será matriculado Olha eu queria até já Divulgar então aqui O telefone Para mais informações Sobre Pro Jovem Manaus É o 3642-3156 3642-3156 Mauro agradeço a tua presença Então aqui no nosso programa E sucesso lá no Pro Jovem Eu que agradeço O momento e o espaço Obrigado Obrigado E a seguir eu converso Com a banda Luneta Mágica Já já Vem 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 Como antes Quero ouvir você de novo Vem cantar pra mim Ir Flutuando numa nuvem Vamos fazer tudo, tudo de novo E cantar o vento e as árvores Vem Ainda somos os mesmos Gênios embriagados Esperando o sol nascente Loucos Pela noite inteira Amanhã vai ser O melhor dia da sua vida De volta com o Meijinho em Revista Eu lembro mais uma vez Que essa semana Você pode ganhar Uma escova progressiva De argã Na promoção O cabelo dos meus sonhos Mude seu visual Com essa técnica Que reduz o volume Dá brilho Maciez E não estraga os fios Participe enviando Uma foto sua Que mostre seu cabelo Danificado Seco Colorido E descolorido Como ele estiver Nossa produção vai analisar Todas as fotos enviadas E aí você pode enviar Para o e-mail Meio de em revista Arroba gmail.com Meio de em revista Arroba gmail.com Torce porque na sexta-feira Depois de amanhã Eu divulgo o nome da ganhadora E ela vai entrar A próxima semana já De cabelo novo E o último bloco Do programa Como sempre A gente dedica A nossa atração E hoje o programa Recebe a banda Luneta Mágica Ao vivo Aqui com a gente Tudo bom Pablo? Tudo ótimo Tudo bom Diego? Legal Chico Prazer recebê-los aqui Só os três mesmo Na banda né? Um trio Os três É? Pablo como é que começou isso? Você está desde o início Já teve várias formações E você está desde o início Começou no final de 2004 Eu acho que na verdade Só que com essa formação A gente tem oito meses No máximo A gente teve uma dificuldade Assim pra encontrar Alguém que pensasse parecido Sabe? Que tivesse uma ideia E uma particularidade de vocês Não tem bateria né? Não temos Ela é toda eletrônica Toda programada Vocês fazem um som experimental Né? Um som diferente? Exatamente Como é que é esse som que vocês fazem? Diego pode explicar? Ao vivo é um pouco diferente Do que a gente está tocando aqui né? Por causa das limitações Mas É Eu gosto de achar Que a gente é um power trio Mas É um power trio Ao contrário Porque as bandas normais Tem a bateria O baixo A guitarra E nós Tocamos qualquer instrumento Que tem pela frente Qualquer instrumento Que aparece São multi-instrumentistas Inclusive Isso é legal falar Uma particularidade de vocês né? Tem bandas que O baixo só toca baixo né? O vocal só canta E vocês não Cada um tem Tem alguns instrumentos especiais Às vezes limita um pouco né? A visão do músico Você ficar preso só a um instrumento né? Aí você tem É bom fazer esse exercício Pois é Agora no fim do ano passado Vocês lançaram parece que um EP né? Isso Qual era o nome dele? Remédio para gripe Remédio para gripe Como é que foi a aceitação do remédio para gripe? Foi excelente A gente saiu em alguns blogs Eu ouvi né? Blogs também Falaram Isso Foi muito boa Muito boa mesmo Para um EP que foi gravado em casa né? No quarto do Diego Caseiro? Caseiro totalmente Que legal A resposta foi ótima Foi legal Diego A experiência assim? É como o Pablo disse Para um EP que foi gravado no meu quarto Lá no meu computador Saí em vários blogs do Brasil inteiro Foi algo que a gente realmente não esperava Pois é Mas agora vocês já estão se preparando aí para lançar O CD mesmo O primeiro CD Vocês estão em estúdio? Estamos em estúdio Estúdio E até o meio do ano acho que a gente está lançando esse disco aí Maravilha Quais são as influências de vocês Diego? O que vocês gostam? A gente ouve de tudo né? De tudo um pouco E tenta tirar o que a gente acha bom de cada coisa A gente ouve rock, folk, música eletrônica Ouve música do rádio, qualquer coisa E o que a gente gostar a gente tenta trazer isso para a nossa música Desculpa, o que é o folk? Folk O que é o folk? Folk Música folclórica, música acústica Ah, música folclórica É Que interessante Hoje inclusive vocês tem uma agenda, né? Vocês tem um show? Isso Hoje temos um show no Artefato Que fica na 10 de julho Ah, lá no centro Isso Ao lado do Teatro Amazonas Também vamos tocar com a Anônimos Alhuras Que é uma ótima banda também Legal Vai ser um evento muito bacana A partir das 10 horas Mulher não paga Isso é importante A partir das 10 da noite Isso O nome do evento é Guaraná com Rock Guaraná com Rock Hoje vai ter Luneta Mágica E Anônimos Alhuras Legal então Meninos, olha Eu quero encerrar o programa já já com vocês Obrigada pela participação Um sucesso aí para vocês Obrigado E o Meio Dia em Revista desta quarta-feira está terminando Para falar com a produção do programa é simples Nosso e-mail anote Meio Dia em Revista Arroba gmail.com Estamos no Facebook também Por lá você acompanha a produção Sugere matérias E aí fica sabendo em primeira mão O que vai rolar aqui no programa E até ver umas fotinhas dos bastidores Meio Dia em Revista É o nosso Facebook Ah, e de vez em quando também rola Umas promoções especiais para os nossos amigos do Face Viu? Então vale a pena você entrar nessa lista de amigos Quem ligou a TV agora Pegou o programa pela metade Não tem problema É fácil vê-lo na íntegra No youtube.com Barra TV Cultura AM É isso, amanhã a gente volta Fiquem com mais Luneta Mágica Tchau O vento desamarrou Seus cabelos É sinal Que tudo Mudou Meu tempo Acabou Mas eu sei Que a vida É muito mais Sábado Sábado A noite é nossa E você Vem de carona Pra me encantar Sábado Já não importa E você Vem de carona Pra me encantar Ah 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 Ah